Bom dia! Que bom que você tá aí pra ouvir mais uma palavra de hoje. Você já ouviu falar de cristão que na igreja é de um jeito e em casa e na rua é totalmente diferente? Com os de fora a pessoa é uma simpatia, mas com os de casa é uma rebeldia só. Já ouviu falar de alguém assim? É sobre isso que eu quero conversar com você agora. Hoje é quinta-feira, dia 27 de setembro de 2018. Se você quiser me ajudar na propagação desse vídeo, aperta o like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe um comentário e compartilhe esse link em todos os grupos que você puder de WhatsApp, de Facebook e assim a palavra de Deus irá muito longe com a sua ação. Antes de trazer a palavra de hoje, eu quero fazer um convite pra você prestar atenção nessa chamada da nossa semana de oração pela relação. Será que você é uma pessoa que está disposta a investir um pouco mais na sua relação? Se você realmente ama a pessoa com quem você vive e não está vivendo bem ou você ama a pessoa que te deixou, muito provavelmente você é sim uma pessoa disposta a investir. Na próxima semana nós vamos formar uma grande corrente de oração, de fé, em busca da ação de Deus na nossa relação. E eu quero desafiar você a participar comigo e também a espalhar esse convite a muitas pessoas. Mande para todos os contatos no seu WhatsApp, no seu Facebook, vamos formar uma gigante corrente de fé e esperança, de muita oração. E na próxima semana, além de oração, eu quero compartilhar algumas ações que na minha vida foram muito produtivas para que eu pudesse ter uma relação saudável, abençoada por Deus, completamente restaurada. Eu quero compartilhar alguns testemunhos meus com você e eu tenho certeza que Deus vai operar milagres na sua vida. Você só precisa me ajudar espalhando esse convite com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe! Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 22. Aqui nós temos uma situação em que um homem, um centurião chamado Cornélio, recebeu uma visão de um anjo que pedia para que ele enviasse os seus servos até a casa de Pedro, ou a casa onde Pedro estava, para que Pedro viesse até a sua casa para uma oração com a sua família. Então o centurião Cornélio envia pessoas até o lugar onde está o apóstolo Pedro e lá chegando eles disseram isso para Pedro. Essas palavras foram dirigidas a Pedro. O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus e tendo bom testemunho. E é sobre esse bom testemunho que eu gostaria de conversar com você que me acompanha. Eu tenho me alegrado constantemente com muitos dos comentários que eu vejo nos vídeos aqui. Eu tenho me alegrado porque eu tenho percebido que tem me acompanhado um grupo de pessoas que vão cada dia mais amadurecendo na fé. Eu percebo que há muitas pessoas que acompanham a palavra de hoje com a intenção de aprender e não apenas aprender, mas exercitar o seu aprendizado por meio da sua fé e das suas ações. Eu fico feliz, sabe por quê? Porque hoje há muitas pessoas vendo coisas de Deus na internet, mas poucas são as pessoas que querem obedecer a Deus, que querem uma transformação de vida e de caráter. Tem muita gente correndo atrás de igreja, correndo atrás de coisas de Deus, mas apenas querendo os favores de Deus. E aqui no nosso canal eu tenho observado que há muitas pessoas com interesse de crescer, com interesse de ser um cristão que possa dar bom testemunho. Mas olha, não é assim em muitos lugares não, viu meus irmãos? Viu minhas irmãs? Há muitas pessoas que frequentam igrejas, dentro das igrejas elas têm um tipo de comportamento, mas quando estão na sua casa, quando estão na rua, elas dão um péssimo testemunho. São pessoas às vezes intolerantes, impacientes, mal educadas e às vezes até mesmo violentas. Mas graças a Deus que nós temos bons testemunhos para contar, graças a Deus que nós temos também boas pessoas que nos incentivam também a continuar firmes e buscando o crescimento. E muitas vezes o nosso crescimento se dá pelos exemplos que a gente vê na vida e na Bíblia. E como o mais seguro a seguir é a Bíblia, aqui eu apresento para você com muita alegria esse centurião chamado Cornélio. E sabe por que esse homem me chama a atenção? Embora esse homem não fizesse parte do povo escolhido de Deus, da nação de Israel, Mesmo sendo gentil, esse homem, além de orar a Deus, ele também transformava as suas palavras em ações. Ações de generosidade, porque ele oferecia as suas esmolas e com a ajuda desse homem algumas sinagogas foram construídas. Ou seja, alguns templos para que as pessoas pudessem se reunir em torno do nome de Deus foram construídos com o dinheiro daquele homem. E aqui nós somos convidados, ao olhar para a vida desse Cornélio que era um gentio, Nós somos convidados a viver uma experiência não apenas de fé, Mas uma fé que produza em nós um caráter aprovado e uma transformação como ser humano. Um ser humano que se compadece do pobre, um ser humano que se compadece do órfão, da viúva e que não fica só no discurso. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho absoluta certeza que há muitas pessoas me ouvindo agora e que pode fazer um pouco mais, Pode ajudar um pouco mais aqueles que mais precisam. E eu quero dizer para você que Deus se alegra quando a gente transforma as nossas orações em ações de graça, De misericórdia e de generosidade para com aqueles que precisam. Então que nós possamos ser retos, temente a Deus, De forma que a nossa fé se traduz em ações de generosidade, caridade, amor e respeito ao próximo, Especialmente com a nossa família. Que nós possamos seguir o exemplo de Cornélio, esse centurião, Que também seguiu o exemplo de um outro homem da Bíblia. Talvez você se lembrou, quando eu disse aqui, um homem reto, temente a Deus, Você se lembrou de Jó, não foi? Então, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, diz, Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, veja que interessante. Cornélio, ele imitava um outro homem da Bíblia, E eu e você somos convidados a ser imitadores daqueles que imitam a Cristo. Eu e você somos convidados a praticar a nossa fé, E praticar a nossa fé especialmente com aqueles que estão próximos da gente. Porque a melhor forma de expor o Evangelho, É por meio de ações de graça, de misericórdia e de generosidade. Quando alguém te perguntar, por que você está me fazendo isso? Por que você está sendo boa ou bom para comigo? Você pode dizer, porque Jesus me ensinou a ser bom, E eu estou sendo bom. Por que você está me tratando bem? Porque Jesus me ensinou a tratar bem o meu semelhante. Por que você me ama? Eu te amo porque Jesus me convida a ser alguém que ame a Ele e ao meu próximo. Que você possa ser essa pessoa, Que ama a sua família, Que ama os seus irmãos, amigos, Que você ama as pessoas que estão à sua volta, E que você vai além do discurso. Você não apenas prega uma vida de santidade, Mas você vive a santidade e a generosidade. Eu quero convidar você, Que se interessa um pouco em conhecer a minha história. Eu gravei um vídeo falando do meu testemunho. É claro que eu resumi, Para que ele não ficasse muito grande. Então, eu resumi muitas coisas. Mas, a partir desse vídeo que está aparecendo aqui, Você vai conhecer um pouco da minha história, De onde eu vim, E o que é que eu passei para chegar até aqui. É apenas um resumo daquilo que eu vivi. Mas eu creio que pode servir para você encontrar ânimo, Para buscar cada vez mais a presença de Deus. Querido Deus, Pai de bondade, graça, misericórdia, Eu te louvo, te exalto, te agradeço, Porque o Senhor é bom. E antes que nós pudéssemos te oferecer alguma coisa, O Senhor já nos deu. O Senhor nos deu vida, O Senhor nos deu condições de viver. O Senhor nos deu uma família, O Senhor nos deu recursos. Obrigado, ó Pai, Porque eu tenho muito, muito mais a te agradecer, Do que a te pedir. Mas eu quero te pedir, ó Pai, Para que tu estendas as tuas mãos, Sobre a vida das pessoas que me ouvem. Socorra aqueles que estão em desespero. Socorra aqueles que estão precisando de um socorro urgente. Deus, em nome de Jesus, Que o teu Espírito Santo possa trazer ânimo, Alegria, disposição, Para essa pessoa que me ouve agora. Que ela já possa sentir o teu abraço, Por meio do teu Espírito Santo. Que ela possa se sentir renovada, Restaurada, Para que ela possa se levantar, E ir para a luta, Para a vida, Para te glorificar. Estenda tua mão sobre a mesa do teu povo, Não deixa faltar o pão, Não deixa faltar o recurso, Que o Senhor possa trazer milagres, Milagres para a vida desses que me ouvem agora, Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou da nossa meditação, Dá um like aí, Aperta o joinha, Inscreva-se no canal, Ativa o sininho para você receber as notificações, E compartilhe essa palavra. E não esqueça da nossa semana de oração pela relação. Aperta o sininho para você receber as notificações, 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 A CIDADE NO BRASIL